Preparada e a gente começa, vai. Você tá preparada? Depois eu corto. Hum, depois eu não. Por que você tá fosso? Não. Olá, galerinha. Tudo bem? Bугuei, buguei, buguei, buguei. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Two hours later. Olá, galerinha. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo sobre... Sobre o quê? Como a gente se conheceu. Veio uma história bem triste no começo. Ai, vai me avançar do Harry Potter aqui. Então, foi dia 23, no filme da escola, né? Isso aí. Aí ele foi da minha escola. Aí foi incrível que apareça, ele caiu na minha sala. Que era a sala do amigo dele. Também é amigo dele. Aí a gente... Aí você entrou na sala. O que você pensou quando você entrou na sala? Que bosta de sala, velho. Não devia parar. Só que eu, como uma pessoa muito legal, Eu reparei na bunda dele. Não entendo por que mulher se repara na bunda. Não, a bunda dele é mó grandona. Aí eu peguei e falei assim... Meu Deus! Aí esse é menino. Aí eu comecei a tentar chamar a atenção dele, né? Aí eu comecei a tentar com os meninos do fundo. Toda sala tem um grupo de pessoas que são nerds. Bota nerd nisso. Aí eu comecei a reparar nele, assim. Aí eu comecei a dar uma olhada pra ele. Comecei a dar uma olhada pra mim. Aí no mesmo dia a gente saiu mais cedo, né? Acho que a gente saiu era nove e meia da noite. Ou era dez e quinze. Aí a gente ficou tudo na porta da escola. Aí ele tava no meio do grupo, né? Aí a gente começou a conversar e deu vontade de jogar ele na frente do ônibus. Não deu só vontade como ela fez. Eu joguei ele na frente do ônibus e o ônibus quase atropelou ele. Aí pronto, a gente se apaixonou. Depois disso, logo em seguida eu cheguei em casa. Aí eu logo fui chicar o Facebook dessa menina. Entrei no Facebook dela e só vi ali o WhatsApp. Nossa. Pirife. Aí de vez eu chamei ela no WhatsApp. Na noite foi que eu chamei. Logo no message. Aí em seguida ele me chamou no WhatsApp. Aí... Aí ficou mais... Não, no primeiro dia eu chamei ele de marido. O nível da pessoa. Eu chamei ele de marido. Aí a gente chamou de esposa. Aí pronto. No primeiro dia foi isso. No segundo dia a gente ficou. No terceiro a gente ficou. No quarto a gente ficou. No quinto ele pediu em namoro. Aí eu te digo. Uma pessoa feia assim. Feia. Feia. Conseguiu arrumar uma namorada no primeiro dia. No primeiro dia. No primeiro dia até a escola. Aí... Aí a gente começou a ficar. Aí a gente pediu em namoro dia 6 de outubro de 2016. Só a gente tem um ano. Vai fazer um ano e dois meses que a gente tá junto. A gente tá juntinho. Juntinho. Aí depois... Depois... Ela pediu em namoro de lá pra cá. Não, moça. Aí ele tá. Ele pediu em namoro, né? Aí... Eu não vou contar a reação com nossos pais. Aí ele pediu em namoro. Aí eu disse. Tá bom. Aí depois que a gente fez um mês de namoro. Ele me deu a aliança, né? Aí... Mano. E tipo, era bem do aniversário. Aí eu tava pensando. E a minha mãe não deixava eu namorar. Porque eu comecei... Ele tinha 17 anos na época. E eu tinha só 15 anos. O nível da pessoa. Aí... Eu tava com medo de contar pros meus pais, né? Minha mãe. Como ela não tem um pai. Aí... Aí eu tá. Eu contei pra minha irmã. Que eu ia aliança. Só que minha irmã... Beleza, viu, Gabriela? Você me ajudou muito, viu? Aí a minha irmã pegou e falou pra minha mãe. Mãe! A Graciela tá namorando. Olha a aliança dela. E eu sou a mais nova, tá? Mais nova. Ela vem sério. Ai, no YouTube. Nossa, minha mãe ficou... Mano, minha mãe fez igual frio. Você não vai namorar, não! Você não vai namorar. Não fala comigo, não olha com a minha cara. Aí depois a minha vizinha chegou e falou assim. Você tá criando filho pro mundo. Não é pra você, não. Não sei o quê. Aí a minha mãe pegou e falou. Ah, então o mar caiu na casa do menino. Faça atenção. Ele nem foi na minha casa. Minha mãe que foi na casa dele. Aí a gente subiu naquela casa dele. Já fiquei com uma mão. Aí fiquei com uma mão. Aí na casa dele. É tipo uma subidinha. Não é subida. É uma rumpinha assim, tipo assim. Sabe? Um pouquinho assim. Aí só subindo assim. E ele lá no portão. E ela tá começando lá assim. Fica todo se mexendo assim. Parece que eu tava com o piripaque do chave. Só que eu paralisei. Aí a minha mãe chegou. Aí ele falou com todo mundo. Ó, tem minha mãe, minha cunhada, meu irmão, minha irmã e meu sobrinho. Aí foi todo mundo. Aí chegou a cast e começou a conversar, não foi? Foi. Aí foi isso. Aí ele passou o ano novo com a gente. A gente precisa... Ano novo? Ano novo é pro próximo vídeo. Porque o nosso ano novo... A gente precisa contar o que eu fiz com ele no ano novo. Eu só fiz merda. Ano novo do ano passado. Isso é pro próximo vídeo. Mas eu chorei muito ano novo, não foi? Foi. Não é? Foi muito legal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu joinha. Isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like. Deixa aí embaixo nos comentários o que a gente precisa melhorar. Como a gente quis ser o nosso primeiro vídeo, né, gente? A gente não tem muita experiência. Compartilha o vídeo com seus amigos, né? Estamos começando. E se vocês têm sugestões de tema, tipo, brincadeira pra gente fazer, tipo, eu nunca, essas coisas assim, deixa nos comentários, tá? Deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!